Vereador, presidente da Câmara, Deusmar Barbosa, fala ao blog. Presidente, fala pra nós, última sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, o senhor não compareceu, outros vereadores não compareceram, justificaram, mas a sessão ocorreu. O que aconteceu de fato? Bom dia. Bom dia. Veja bem, eu sabia de todos que, de uma idade de 18 anos, faço festa de todo aniversário, porque eu acho que um ano a mais tem que ter festa. Como eu estava triste, estou triste com a situação de Catalão, de saber que a eleição de Catalão foi comprada e nada se pode fazer, que a própria justiça fala que foi uma maravilha, eu não entendo o negócio desse. E eu optei por não fazer a minha festa de aniversário aqui da Lussar, porque a minha mulher também é no mesmo dia. Nós viajamos e não deu pra não chegar a tempo na terça-feira. Quando eu cheguei aqui na quarta, aí nós reunimos na segunda-feira, um dia antes da sessão, na outra próxima. Me falaram que teria votado a favor com o compromisso do líder do prefeito para colocar os nossos vereadores para falar com o prefeito. Aí nós reunimos aqui para definir sobre isso. Como o Leonardo estava operado, eu estava com o documento na minha mão, que já dizia que ele não ia comparecer na sessão, nós o que tínhamos para fazer? Não tínhamos para fazer, primeiro, nós não tínhamos como falar com o prefeito sem o Leonardo, que era no outro dia a sessão. O que optamos? Fizemos várias, pensamos em várias coisas, não achamos nada. Como o PSDB tem a prática, ensinou a prática de inuir as sessões, gostar de ficar quatro sessões em dia em dezembro, para não votar o processo do CRAC, o projeto do CRAC, nós optamos para ninguém comparecer e logo em seguida faria essa reunião com o prefeito para votar o projeto da suplementação para 70%, que já tinha votado a favor na primeira sessão. Só o Gilmar que votou contra, só que votou a favor. Como o Leonardo estava doente, com o documento que ele não ia vir no outro dia, ele estava operado, como nós fazemos uma reunião sem falar com ele, se ele está junto? Como nós íamos falar com o prefeito, se ele está junto? Então optamos por não vir, depois fazer a reunião e votar na próxima terça. E aconteceu um pouquinho ao contrário, que fomos traídos pelo vereador Daniel, que compareceu na sessão, que estava junto, não falou que vinha nem que não vinha, e depois compareceu. O que aconteceu? Fizeram a reunião, se tivesse mais uma, eles votariam, normal, quer dizer, não é culpa de ninguém, é culpa do próprio Daniel que veio, mas aí eles votaram. O projeto da suplementação para 70% votaram errado também, que nós vamos ter que fazer algum ajuste do projeto. Mas o projeto não foi aprovado já? Essa sessão, ela será anulada? Ela foi votada em primeira votação e foi votada em segunda, só que eles esqueceram que tem uma emenda para ser votada. Eles não poderiam passar o portal. Eu não posso sancionar o projeto quando votar a emenda. Você entendeu? Eles fizeram toda aquela correria, tinha que ter votado a emenda, não votou a emenda, vai ao novo andeval. Então eu só posso sancionar quando votar a emenda. Então o projeto dessa forma, ele voltará na próxima sessão? Ele voltará na não sei qual sessão, porque eu devo convocar uma comissão para analisar o que foi feito naquela sessão, se ela tem validade ou não. Pelo seguinte, tem várias regularidades. Pelo seguinte, vieram aqui embaixo, eu faço a pauta de manhã, um dia anterior, não tinha nada para pular a pauta, inclusive na pauta eu coloquei o projeto da suplementação. Chegou o projeto que três e meia da casa, que ninguém tinha conhecimento, na segunda, e eles vieram a cá, fizeram o projeto e voltou ali a fogadilho. Projeto inconstitucional, que é o projeto onde manda dois milhões e três vezes para a saia, um projeto que fica assustado, porque eu nunca vi falar de mandar dinheiro para a feitura para a saia, a saia é esse alto ou sustentável. Aí o líder veio dizer que é pagamento de leis trabalhistas da gestão anterior, não existe isso, pelo que eu entendo, a empresa estava trabalhando. E se eu tenho uma empresa para mim, que você pode, a empresa dos guardas é de um cidadão, o dia que eu for mandá-lo embora, eu não tenho que pagar nada para ele não, quem paga as custas dos funcionários é ele. Então a mesma coisa lá, eu entendo isso. Então é dois milhões e trezentos, que votou aí sem ir na pauta, sem nada, então esse projeto não tem computabilidade, e ele é inconstitucional o projeto. Então eu devo montar uma comissão para analisar esses dois projetos, para ver o que se procede. Muito bem, o senhor iniciou aí falando sobre a questão das eleições e da compra de votos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o prefeito Jair Delcebe é ficha limpa e que continua no cargo. Como é que o senhor analisa essa situação? Não, veja bem, o TSE analisou quando ele roubou o SUS, que ele fez aquelas várias cirurgias, o SUS é tanto verdade que eu estou dizendo aqui, que ele confirmou que realmente fez o roubo do SUS e, portanto, ele devolveu o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro e assumiu a culpa. Por ele ter assumido a culpa, a prescrição foi um pouquinho menor, porque é lei, não poder falar com ela. Como estava prescrito, o TSE achou, analisou que não é ficha sursa, para roubar a horta que seis anos, dez anos, tudo beleza, pode ficar na boa. Então o TSE optou por isso. Não foi sobre a compra de votos. A compra de votos são dois processos que estão em andamento, que não tem nada acabado, que teve audiência semana passada, semana atrasada em Catalão, teve semana passada, agora foi encaminhada ao TRE, TRE vai ser encaminhada ao TSE. Então o TSE vai analisar por esses aí, eu não sei, porque eles vão comprando tudo, vai adiando tudo, se não tiver nada no caminho, uma hora vai julgar. Aí que vai ser julgada a compra de votos. Porque nós, todo mundo de Catalão, sabemos, foi eleição comprada. Nós não perdemos a eleição, nós perdemos por dinheiro, a eleição é eleição comprada. Então, já tem mais duas, são mais duas, dois processos para ser julgada. Um pelo juiz de Catalão, que eu acho que se Pires do Rio caçou, se Goiatuba caçou, por que o juiz de Catalão não vai caçar? E outra coisa, falaram muito de juiz de Catalão, que é o cara correto. Por que eu vou dizer que esse André é o cara correto? O dia que mandou documentação para ser analisado por ele, que ele indeferiu a candidatura do Jair Alzeba, ele não tinha liminar nenhuma. Ele estava, aquele dia, realmente processado pelo Tribunal Superior. Já, presidente, o senhor acredita então, de acordo com as suas palavras, que o prefeito Jair Alzeba poderá ser caçado. Ainda tem processo em andamento. É isso que eu acabei de falar. Quando veio a primeira instância aqui para ser definida ou indeferida, o juiz de Catalão indeferiu. Por que indeferiu? Ele estava correto. Ele não tinha liminar, não tinha nada que falava que estava prescrito. Então, aquele dia ele estava com problema. Ele fez. E agora vai vir outra para ele. Ô, Mamed, como é que você explica? Eu, comprar uma rádio, botar no nome da minha esposa e levar o governador às nove e meia da manhã, enquanto as pessoas estariam começando a votar, e pedir voto para ele. Como você explica isso? Quer dizer, está tudo errado. Esse processo ainda está aí para ser julgado pelo juiz de Catalão. Eles pediram a suspeição do juiz de Catalão, voltou para a TRE, a TRE vai voltar para cá. Se não for o juiz que analisar, o outro vai analisar. Mas eu acho que ninguém tem direito de fazer o que esse povo está fazendo. Presidente, o senhor citou o caso da SAI, de a Prefeitura estar enviando dinheiro para a SAI. Comenta-se muito de desvio de verbas, de secretários de outras cidades, de outros estados, de que o dinheiro da Prefeitura está desaparecendo. O senhor tem alguma denúncia? O senhor tem conhecimento disso? Tenho, mas não quero falar disso agora, não. É porque é o seguinte, todos os secretários que vieram para cá, tirando os quatro secretários que é de Catalão, são de fora. Quando o secretário vem de fora, ele traz o seu pessoal tudo, primeiro escalão, segundo escalão. Por exemplo, secretário de saúde que está, que trouxe um assessor jurídico, o Bernardo, para a saúde. Esse cidadão foi mandado embora, não sei porquê, não sei explicar. Ele me fez uma denúncia de duas horas, estou com a fita comigo, falando barbaridade, coisas que eu nunca vi falar na minha vida, que ele me denunciou e foi mandado embora. Quer dizer, então fica essa dúvida aí. O secretário de Catalão, o secretário de Jardim de Autos, não conhece Catalão, não sabe Catalão, e também nós não sabemos quem que é esse povo. Eu sei que a maioria deles fica aqui duas horas por dia, tem uns que vêm de avião e voltam no dia. Então, é uma situação complicada. Isso aí tem que ser arrumado. Eu acho, eu falei na rádio hoje, que eu acho que o povo que elegeu ele é um povo de certo, de certo, penso eu, que o prefeito pensa que eles não têm capacidade para ser secretário. Porque eu sou o autor do projeto, que eu passei o salário de secretário para 11.500 reais para ter secretário capacitado. Se do lado do prefeito não tem ninguém capaz de usar esse cargo de secretário, que ele pega o secretário do PNDB, nós emprestamos para ele. Assim como ele fez com o crack. Ele botou um povo lá, que estava acabando com tudo, porque ele contratava o jogador por 12 mil, tinha que devolver quatro para eles. A hora que ele definiu, que botou o Silvano do IDES, que é meu eleitor e eleitor do ADIB, e ele pôde mandar, ele pegou o crack na segunda fase, quase que ainda pôs o crack nos quatro colocados. Então, eu vou dizer, o PNDB tem gente suficiente para ajudar ele. E outra coisa, será que dentro de catalão, eu não acho um lá político aí, nos 100 mil pessoas, para administrar catalão? Tem que dizer, secretário de obra de Monte Carmelo, quem é? Eu não sei quem. Quem é secretário de saúde de Bernardo? Eu sei que eu conheço, eu já fui lá analisar em Monte Carmelo, e o Bernardo, o que são esses povos? Eu sei o que são esses povos. Então, quer dizer, está tudo errado, está tudo errado. Hoje, até parabenizei a Rádio Cultura, que as rádios usam, dá espaço para sempre, porque só tem uma rádio, o que é do prefeito? Lá, a Rádio Sucesso FM, lá fala o que eles querem falar, eu vou me obrigar a escutar, porque é do prefeito. Então, eu acho que isso aí tem que ser mostrado para ver se o prefeito muda. Eu vou ao recado aqui para o prefeito, o PMDB tem gente boa, que dá conta de ajudar a administrar o catalão. Para finalizar, a avaliação do senhor, então, é que nesses cinco meses, o catalão está mal administrado. O catalão está acabado, ele não dá conta. Por que eu digo isso? O retrato está aí, ué. A cidade virou só buraco, a cidade tudo suja, a zona rural acabada, a saúde não é agora antes, o povo tudo aqui na cama pedindo cesta básica, pedindo remédio, pedindo tudo, que não está dando nada. Aí que fica a minha preocupação. Aí eles falam, é, você está atrapalhando o prefeito, não, ninguém está atrapalhando o prefeito aqui. Primeiro, essa suplementação de 70%, trata a verdade que o vereador já tinha votado, nós, os vereadores, na primeira votação, por que não esperou mais uma semana para nós sentar, conversar com o prefeito, e votar, tinha que votar. E outra coisa, exágio-se que são espertos demais. Ir lá para um restaurante catalão, comemorar a vitória com o Daniel junto, quer dizer, isso não existe. Daniel, rapaz, bom, cada um tem um jeito de trabalhar, tem um jeito de trabalhar, eu acho que eu tenho que ter errado, não, eu tinha votado na primeira votação, mas continua sendo o PDB. Então, eu acho que essas bobagens aí, eu tenho que não virar nada, só que isso o prefeito, não muda o rumo, ele não dá conta de ministrar catalão. pediu 4 meios, não foi? 4 meios já era, e esse dado está cada dia pior. E tudo, todo segmento está com problema, então eu acho muito difícil a situação dessa administração. Agradecer ao senhor pela entrevista, se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, o que eu quero deixar só aqui é que ninguém quer atrapalhar o prefeito trabalhar, nenhum dos vereadores. Inclusive, essas votações dos dois projetos, vai ser votado, o projeto da DASAI, vem e explica para que é isso, para que é 2 milhão e 300, mas explica a verdade, não pode falar aí que é pagamento de lei trabalhista, que é isso, não existe. Então explica, o vereador sabe o que ele está fazendo, porque nós, você já foi vereador, sabe o que eu vou falar. O vereador de catalão ganha muito bem, está uma condição muito boa de trabalho para fiscalizar o prefeito. E outra coisa, parlamento é parlamento, o que que é? É a metade de um lado, a metade de outro lado, porque senão, meu filho, isso não acaba. Quando o prefeito vai fazer um trânsito errado, opa, lá tem o vereador tal, vai dar problema para nós. Então, o parlamento para isso. Então, um tanto de parabéns, todos os 17 vereadores. O senhor teme que esses 2 milhões e 300 aí para a SAI, esse dinheiro pode ser desviado? O senhor pensa que pode estar acontecendo alguma coisa nesse sentido? Não, eu não estou falando disso não. Eu estou falando o seguinte, que tem que ser explicado para que vai isso, explicado detalhado. Chega um projeto que as três, veja bem, que se dá para você ficar preocupado. O projeto chega 3h30 da tarde da segunda-feira, na terça-feira, você vai lá e papo, vota ele sem analisar, sem as comissões, você vai lá sem nada. E um projeto que eu estou falando aqui, inconstitucional. Esse projeto, ele é inconstitucional. Então, aí, fica a dúvida, eu não estou aqui falando de ninguém estar roubando, deixando roubar, não. Eu estou falando que a coisa está tudo errada, porque ninguém sabe o que está acontecendo. mas não sei o que está acontecendo. eu vou falar com o que está acontecendo. Obrigado.